Põe no ar. Dois rapazes, um de 18 e um de 23 anos, foram presos quando tentavam fazer compras usando uma nota falsa em um supermercado na cidade de Três Pontas. Segundo as informações da polícia, um rapaz ficou do lado de fora para dar cobertura e o outro foi fazer as compras. Quando ele estava passando as cervejas no caixa, a atendente desconfiou que aquela nota de 50 reais era falsa. Ela disse a um dos rapazes que iria trocar o dinheiro, mas na verdade ela acionou a polícia. Quando a viatura chegou ao local, o rapaz que estava do lado de fora acabou fugindo por um matagal. Já o outro foi preso dentro do estabelecimento. Ainda segundo as informações da polícia, dentro da casa de um dos rapazes, a polícia encontrou 162 reais em dinheiro, balança de precisão, duas buchas de maconha, pinos que são usados para embalar cocaína, papel alumínio, embalagens e até mesmo um pé de maconha. Os dois rapazes foram presos e o material foi apreendido. E aí?